Olá a todos, tudo bem? Hoje estamos começando mais um episódio do nosso talk show Me Formei Agora, o talk show onde a gente conversa com os maravilhosos ex-alunos da FACENSE. Eu me chamo Karina Leonetti, sou também ex-aluna da FACENSE e hoje eu tô com ele, nada mais nada menos do que engenheiro de controle sênior na Tesla. É o Anderson Torres que tá aqui comigo, formado em engenharia eletricista aqui na FACENSE e eu vou começar esse bate-papo aqui com ele fazendo a pergunta clássica né? Me formei e agora? Não, não vou fazer isso não, vou fazer outra pergunta. Anderson, você conhece o Elon Musk? Ao vivo, pessoalmente, conta aí. Tudo bem, Karina. Tudo bem, Anderson, obrigada por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É uma pergunta assim que agora minha primeira visita né? Que eu tô fazendo no Brasil depois que eu entrei na Tesla, é uma pergunta que todo mundo faz. E aí, conhece o Elon Musk? Assim, eu nunca trabalhei diretamente com ele assim, mas ele sempre está lá, eu já encontrei com ele no corredor, já já vi várias vezes, né? Tem eventos, mas nunca trabalhei. É comum ver o Elon Musk passeando por lá. É comum, né? A empresa dele tá sempre lá, então, é comum ver ele lá, mas de conversar, tem um contato é se você tiver diretamente em um projeto. Mas aí me conta, né? Você se formou engenheiro eletricista pela FACENSE, começou lá atrás, né? Conta aí, como é que foi o início da sua carreira? Sim, eu me formei em 2005, foi a última turma de seis anos, né? Da FACENSE. E eu comecei em 2002 como estagiário na MCOL, em Itu. Aí, após eu me formar em 2016, eu saí da MCOL, fui pra uma empresa menor, porque meu foco sempre foi aprender, crescer assim no conhecimento. Então, eu já tava meio que no limite lá do que eu queria aprender e eu fui pra um... Você sempre tá se desafiando, como é que foi isso? Sim, sempre, sempre. E eu decidi sair da MCOL, que é uma empresa grande, não sei como que tá o número hoje, mas na época tinha dois mil funcionários. Eu fui pra uma empresa de vinte funcionários. Nossa, e como é que foi isso? Foi um choque. Não. Não, você se adaptou bem. Eu me adaptei bem. Uma empresa onde eu chegava, eu tinha que fazer tudo. E era isso que eu via que eu ia me ajudar no meu crescimento. Ah, que legal. Eu não troquei por salário, por nada. Entendi. Pelo contrário, foi tipo... Justamente você quis entender um pouquinho como é que era a estrutura comum. Sim, eu queria... Achei interessante a empresa, eu desenvolvia máquinas. Certo. E então eu troquei, aceitei esse desafio. Daí logo depois eu fui pra São Paulo, também numa empresa de automação. Sua carreira é toda na automação? Automação, sempre em desenvolvimento. Você sempre produziu mesmo máquinas, hein? Sim, sempre em desenvolvimento de máquinas especiais. Tá. Aí logo eu tive a oportunidade de entrar no Grupo Scheffler, também no departamento de máquinas especiais, desenvolvimento de máquinas. Eu sempre na área de controle, né? De programação de CLP, robô, IHM e tudo. Aí eu fiquei na Scheffler aqui por sete anos. Aqui no Brasil ainda? Aqui no Brasil. Tá. Em 2015 eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar num projeto lá. E daí eu tive a oportunidade de fazer essa transferência. Aí você já foi pros Estados Unidos? Daí eu fui pros Estados Unidos. E aí já foi uma mudança monstro aí. Sim. Como é que é isso? Foi assim... Era isso que você queria? Ou foi uma surpresa? Era um risco que você planejava na carreira? Conta aí. É uma coisa que, não sei, na minha carreira, parece que tudo que eu coloquei na cabeça aconteceu, sabe? E de forma natural. Então planejar faz sentido? Faz completamente. Tem que planejar. Vai planejar e pensar, não só planejá-los. Mas você imaginava estar na Tesla? Não. É, porque isso é uma coisa não. Mas você queria estar numa grande empresa. Sim, sempre foi isso. A Sheffrey já é uma empresa mundialmente assim. Sim, super renovada. Eu devo tudo hoje na minha carreira, praticamente, pra Sheffrey, que meu crescimento foi devido... Profissional foi lá. Profissional foi lá. Me desenvolvi muito, aprendi muito, teve muitos projetos. Então... E a Tesla veio depois, né? Mais sete anos lá na... Trabalhando lá na Sheffrey, nos Estados Unidos. Aí apareceu a oportunidade da Tesla. Eu olhei lá, tinha uma vaga, eu me candidatei. E foi um... Dentro de um processo seletivo padrão? Padrão. É... Foi pelo LinkedIn mesmo. Olha! E... Mas aí tem o processo seletivo, é o processo pra você entrar é bem... Bem rigoroso. É bem complicado. Você faz duas entrevistas, você faz teste que tem tempo pra você terminar. Teste técnico mesmo? Técnico. Olha! E depois você tem que fazer uma apresentação de um projeto que você desenvolveu, né? Durante sua carreira, que tem a ver com a vaga. É... E apresentar pra cinco pessoas... Do time lá? Do time. É... Entre gerentes e outros, a Senior Controls, né? E... Daí você faz essa apresentação e logo após a apresentação, você tem uma entrevista com cada um. Então é... É assim... É um dia... São vários dias aí de desafios. Sim. De desafios. E... Quando eu recebia... Eu tava lá no processo. Daí eu vim pro Brasil dois anos atrás. Tá. Eu estava aqui de férias. Só que eu já tava... Já tinha passado esse processo. Aí... É... Eu fui aprovado. Tive mais uma entrevista. Daí que é com o diretor. Tá. Pra contratação mesmo. Pra contratação. Aí... Aí eu tive que sair correndo daqui... Do Brasil. Do Brasil. Pra voltar lá. Pra arrumar as coisas. Sim. Valeu muito a pena. E como é que é hoje? Tá? Hoje numa das maiores empresas do mundo. Mais inovadoras. Mais comentadas. Né? Com tantos desafios de inovação. Né? Eu fico me perguntando. Do ponto de vista de inovação. Como é que é ser engenheiro na Tesla. Né? Porque você realmente pode pôr em prática. Coisas novas. É isso mesmo? É... É isso. Você... A gente... Até quando eu entrei. Eu vi assim... A... A Schaeffer sempre foi uma grande... Sempre a gente trabalhou com... Já com alta tecnologia. Sim. Na empresa alemã. E... Pra mim a mudança. Pra Tesla. Foi que eu entrei já mais para a área de... De produção. Tá. Então é uma... É uma pressão diferente. É um... Você tem que estar sempre ali melhorando, 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 melhorando. E você tem todos os recursos possíveis. Então você vai ter a melhor ferramenta de desenvolvimento. Isso é bacana. Então... É... Eu apliquei tudo que eu aprendi na minha vida e aprendi ainda muito mais. Aprendi muito mais. Então... E você acha que... É... Lá na Tesla. Você realmente... É... Tá conseguindo fazer projetos mais inovadores. Você tá falando que tem de mais moderno na automação. Então... E já aproveito essa pergunta pra você me dar uma dica. Assim... O que que é hoje? Né? O futuro da automação industrial. O que que é... Realmente é a tal da... Da... Da internet das coisas. A internet das coisas. 4.0. 4.0. Sim. Ou tem mais vindo por aí? Eu acho que esse... Esse é um caminho... Né? Sem volta. É... É... É por aí que as coisas estão andando. Tá ficando tudo... É... Mais... Tá partindo mais pra essa área de... Da... Da programação assim em si até... É... Eu assustei muito que... Por exemplo... PLC... Pra nós sempre foi a linguagem padrão. Padrão. Um padrão. E lá a gente já tem algumas máquinas que são controladas mais por PLCs, PCs assim... Que você vai usar até um Java na linguagem da... Mas o que que você quer dizer com isso? Quer dizer que é... É mais rápido. É mais... É você... Já tá conectado ali com todo o seu sistema da... Da... Da empresa. Então é... É... É uma outra... Quase que a máquina já funciona sozinha. É isso ou eu tô viajando? Não... A máquina funciona com... Com... Independente, né? Da... Do controle. Mas é... Vamos dizer assim... Tudo tá tendendo... Pra esse... Pra esse tipo de linguagem... Tá. Hoje em dia, né? É uma... Linguagem assim de... De alto nível. Então é... É esse impacto que eu... Sofri quando eu cheguei. Falei, pô... É diferente. Já tenho... Coisas mais... Novas aqui... Você teve coisa que... Você teve que aprender ali ou não? Sim, bastante. Bastante coisa que teve. A área automação você... É o que a gente fala... Quanto mais... Você aprende, menos você sabe. E você vai indo, né? É... Vai se desenvolvendo. Acho que é por isso que deve ser desafiador e gostoso, né? Sim. Você tá o tempo todo. Se você tem o básico, você... É... Você se desenvolve. Tá. Então mesmo assim... Eu tendo mais de 20 anos de experiência, né? Na área. Eu cheguei ali, eu tive desafios novos. Sim. E... Eu fui... Eu gosto disso. Eu sempre... É... Sou um autodidata, assim, de querer aprender e... E se desenvolver. E hoje eu vejo, né? O resultado que eu... Criei lá no meu departamento. Onde eu trabalho. Eu sei que... Eu cheguei bem no começo, né? Sim. Na planta. Foi antes de abrir. Eu sei que o que eu fiz lá vai ficar, né? Por um bom tempo. Já é um legado. Já é um legado. Que eu posso sair. Passar anos vai estar lá. O que eu... A minha contribuição, né? No início da... Isso te orgulha bastante. Sim, bastante. E a formação que você teve lá na Facens, né? Hoje eu fico imaginando lá. Hoje você atua lá no Texas, né? Sim, em Austin. Em Austin. É... Sei lá. O pessoal pergunta. Ah, você é brasileiro? Ah, como é que foi sua formação? Tem essas curiosidades ou não? Como é que funciona isso? Tem. Tem sempre o pessoal que pergunta, né? O seu... O background. Onde você estudou. O que, né? E a Facens sempre foi referência. Pra mim, é... Eu lembro quando eu entrei, comecei até na Scheffler aqui. Eu lembro que eu conversava com o meu ex-gerente, né? O Rui Gabriotti. Ele falava, não. Pra mim aqui, eu... Tem que ser Facens. Meus estagiários, meus... Ah, é desse que a gente gosta. Eu olho aqui, é Facens. É muito bom. E... E aí você não perde pra ninguém lá. É isso mesmo, né? Não. É o pessoal falar. Eu falo que o que eu aprendi, o que a Facens me deu, assim, né? Todo o caminho. É até assim mais... Eu acredito que seja mais forte que muitas faculdades, assim, de fora. Que a gente vê aí, né? De referência. Então, quer dizer que a Facens tá muito bem obrigada aí com formação. Sim, com certeza. Muito bom. A gente não combinou isso, né? Queria deixar claro. Não, não, não. Nada combinado. Nada combinado. Mas, Ivola, você falou também que deixou, né? Tá deixando um legado lá. Que você já sabe que algumas coisas lá, você já sabe que você que construiu, né? Hoje existe um projeto, assim, que te chamou a atenção, que você desenvolveu lá e que realmente você considera um case. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou é o conjunto da obra? Como é que funciona isso? Ah, vamos dizer. Falando da testa, eu tive muitos projetos, né? Durante minha carreira que eu tenho orgulho, sim. Cita aí pra nós. Sim, eu tenho na Sheffer, por exemplo, dos Estados Unidos, teve um projeto grande, assim, que eu tive que ir pra Alemanha pra pegar todas as informações, trazer a tecnologia pra linha que a gente ia montar. E esse projeto tinha oito robôs e... Depois dele a gente fez mais duas linhas. Foi esse que você apresentou de entrevista lá na Tesla? Ah... Não. Ah! Foi outro. Foi um outro. Foi um menor que era mais complexo, vamos dizer assim, e envolvia mais coisas. Convenceu eles lá, né? Foi importante. Mas na Tesla, por exemplo, eu me orgulho de ter feito todo o sistema supervisório da nossa linha, né? Todas as telas de status de todas as máquinas. O que você produz lá hoje? Eu trabalho na área de baterias, né? Ah, tá. As baterias, tipo, a gente tem a estamparia, onde estampa... As baterias são latinhas, né? Tá. Então, o modelo, por exemplo, o nosso é 4680. Tá. Que ela é 46 de diâmetro e 80 de altura. Tá. Então, dentro dessas latas é que montado as baterias. Tá. Então, a gente... E você cuida dessa linha de produção, hein? Sim. Sou responsável por uma linha lá dentro da produção. E aí você tem uma equipe zona lá pra ajudar você no desenvolvimento. Sim, eu tenho uma equipe. Então, isso... Eu me orgulho de ver o meu supervisório na tela de status, né? De todas as máquinas. Então, o supervisório... E hoje a gente tá falando dos carros da Tesla, que são a máquina do momento, né? Sim. As máquinas e... Inclusive, é um dos... É o mais vendido, né? Do mundo elétrico. Sim. Tem até o modelo que a gente faz, nossa planta lá, né? Que é um, assim, dos mais vendidos e... É um carro, assim, de tecnologia... Impressionante. Impressionante. E é legal que são várias mãos ali, né? São vários engenheiros. Então, você também teve que desenvolver, eu imagino, habilidades de relacionamento, de se adaptar ali pra desenvolver tudo isso. Ou não. Ou você é um cara que tem que trabalhar mais na técnica mesmo. Não. O que você acha que são habilidades, assim, que foram fundamentais pra você ser quem você é hoje? Acho que é saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. É... Você tem que saber ganhar o pessoal. Porque se você quer ser mais que o outro, você... Uma hora você... Você pode cair e... E não é legal. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Sempre me dei bem com o time que eu trabalhei. E isso... Isso eu acho que é fundamental. Saber trabalhar em equipe. Ter o conhecimento. Adquirir a confiança também do seu time. Certo. Que isso é um ponto que eu tive que enfrentar no começo. Por quê? Porque você muda de empresa. Vendo de lá. Você chega numa empresa que tá começando... Já tá consolidada algumas coisas e outras ainda construindo. É. No meu caso, a planta tava em construção. Tá. Então, praticamente todo mundo é novo. Tá. Então, todo mundo tem que mostrar. Então, é... Todo mundo tá ali... Querendo mostrar. Querendo provar que tem capacidade. Então, isso no começo você fica assim... Fala... Sabe, eu tenho que mostrar. Mas, na verdade... Chegou uma hora eu falei... Eu não tenho que mostrar nada. Agora eu tenho que esperar. A equipe. E eu vou fazer o meu. A equipe. Certo aqui. E as coisas vão acontecer. Porque você tem que ir no... E a confiança é tempo. É uma construção, né? É uma construção. Até as pessoas olharem, não. Dá pra confiar no que ele fala. E no começo ninguém vai te escutar. É, né? Então, tudo é tempo. Que legal. E hoje você... Sei lá. Que nem... A gente tava comentando, né? Que... Nos bastidores aqui antes de começar. Que você era mais tímido lá na sua... No seu começo de carreira. Teve que desenvolver várias habilidades aí. Pra conseguir hoje atuar em equipe. Que também, assim... Não é que você é tímido. Não é capaz de atuar em... Mas você tem que desenvolver essa habilidade de comunicação, né? Tem. E hoje, como é que é isso? Como é que você desenvolveu hoje? Hoje você sai por aí contando... Gente, trabalho na Tesla. Porque deve ser muito legal falar isso. Eu não... Nessa parte eu não... Eu não sou muito Cindy. Ai, eu vou falar tudo que eu conheço alguém que trabalha na Tesla. Já tô mexendo. Até... De falar que é engenheiro, essas coisas... Eu meio... Sei, eu não... Legal. Mas é, é legal. Sim, com certeza. É um orgulho. Porque... Durante toda... Trabalhar pra chegar lá, né? Não foi fácil. É... Vamos dizer assim... Tava preparado na hora certa que apareceu. Tá. Então... Pra mim, sim. Eu... Eu me orgulho, assim. Mas... Eu... Mas de um jeito contido. Tem que saber. Também tem que saber, né? E me fala... Hoje você se imagina fazendo daqui um tempinho, né? No futuro aí. O que que você imagina como profissional? Construindo o quê? Né? O que mais você acha que dá pra galgar aí dentro dessa carreira aí de tanto sucesso? Eu... Eu... Eu vi que você, no seu carreiro, você já construiu mais de 50 máquinas, né? Me conta aí. Como é que... O que que você quer fazer mais? Durante... É... Durante todo esse tempo, vamos dizer, mais... Tô indo pra 22 anos de carreira, né? Certo. Então, se você colocar aqui, ah, é 50, se for ver, você coloca quase duas ou três por ano, né? É... Até que... É... Você fala 50, aí aparece bastante, mas... É isso que te dá o seu know-how, né? Traz seu background. E te ajuda a ter... Ter experiência, né? Aham. Então... O que eu espero é continuar crescendo. Eu tô acompanhando essa mudança aí de mercado que tá vindo. E... Com certeza, eu não tô parado. Eu tô, ao mesmo tempo, trabalhando e também me aperfeiçoando. Pra poder contribuir, né? O... Que eu posso dentro da... Da onde eu estiver trabalhando. E o que que você acha que tá vindo por aí? Tem, assim, alguma tecnologia que precisa olhar com mais carinho? Que tem que tá prestando atenção? Tem alguma coisa... Ou... Ou você acha que é natural, conforme você vai desenvolvendo os projetos, você vai se adaptando a essas tecnologias? Como é que você acha? Eu acho que o momento agora é... É o momento da programação, né? Vamos dizer assim, da internet e das coisas. Tá. É... Isso, sem dúvida, tá... Tá dentro da automação e... Eu acho que isso vai ficar por um bom tempo, né? Então... É... Eu acho que esse caminho vai... Pra mudar ainda, pra ter uma coisa muito mais nova, leva... Vai levar um tempo. Tá. E... Mas a gente ouve tanto falar de inteligência artificial... Hoje só se fala isso, né? Sim. Você vai nas redes sociais, inteligência artificial... Como é que é isso na área da automação? É... Já é uma realidade mesmo? A gente tem que investir nessa, né? Quem tá interessado em atuar nisso? Precisa mesmo saber um pouquinho mais de inteligência artificial? Ou... É... Alguma coisa que vai ser incorporada aí no dia a dia das... Das... Das atividades? Como é que você enxerga? Então, depende muito da área, né? Que você vai trabalhar. A inteligência artificial acho que vem pra... Pra agregar, pra somar. Tá. Então... Vamos dizer assim... Tem muitas empresas desenvolvendo a inteligência artificial. E você tem que tá ali pra... Ver o que vai ser útil pra você desenvolver. Né? Quer dizer, tem que tá com uma olhada... Um olhar, mas assim... Também não é assim. Sai atacando por todo lado. É, não. Eu tenho que aprender... Eu tenho que aprender inteligência artificial... Eu tenho que... Não. Não. Ver... Foca o que você... Quer pra você. Tá. Né? E... Investe nisso. Porque... É legal você saber como é desenvolvido. Mas... Tem que ver se você vai trabalhar pra desenvolver isso. Ou se você vai... Usufruir disso já pronto. Né? Vamos dizer assim. Entendi. Como mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta. Entendi. É porque você mencionou lá que... Por exemplo, hoje você tem acesso a tudo que é tecnologia. Todas as ferramentas. A Tesla é uma empresa que te fornece esse... Mas ela também investe na sua formação? Ou é alguma coisa que você tem que correr atrás? Investe. Eles têm um programa de estudo. Você... Qualquer funcionário pode aplicar. Certo. Que eles têm um valor que eles pagam por ano, né? Que você pode estudar o que você deseja. Tenço. Que legal. E a Tesla... Conta assim pra gente, sei lá... Curiosidades, né? Alguma coisa que você pode falar do ambiente, de estar morando no Texas. Tem alguma coisa assim que você faz nos finais de semanas? Alguma coisa que você nutre aí... Porque eu sei que você já faz... Você trabalha até com música, né? Já sei que você já fez shows grandes. Mas lá dá pra manter esse tipo de coisa. Ou como é que você concilia a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Como é que é isso? Eu tenho... A gente tem um business, né? Eu com a minha... Minha esposa. Tá, tá. A gente começou já na Carolina do Sul, lá. Ela... Então hoje você é empreendedor também nos Estados Unidos, é isso? Empreendedor. Que chique! Nem sabia desse detalhe. A gente... A minha esposa sempre... Ela é formada em nutrição. Tá. E ela... Ela começou... A gente começou a fazer pra amigos, né? Sempre elogiaram a pizza dela. Aí ela falou, viu? Vamos fazer esse... Virar business, né? Aí a gente fez um dia... E falou, vamos fazer um teste. Fizemos o aniversário dos nossos filhos, né? Tenho dois filhos. Legal. Que é... Dois filhos e duas filhas. E os meus filhos são de julho, os dois. Ah, tá. Então fizemos um aniversário, uma festa só. Uma pizzada. Tá. Com os amigos lá da Carolina do Sul. E foi assim... Foi sucesso. Foi sucesso. O pessoal amou. E o pessoal... Por que você não faz pra vender? Faz pra vender. É pizza dos paulistanos lá. Boa pra caramba. E a gente começou a vender e a gente ia fazer... Que a gente fazia de congelada pra pessoa finalizar na casa. Aí a gente começou a vender na... Em Charlotte, né? Que era a cidade maior perto da gente lá. Então foi esse desenvolvimento. Olha lá. Assim... Foi indo, 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 indo. Então além de você estar trabalhando na Tesla, você tem esse negócio lá no Texas também. Isso. Daí quando a gente mudou pro Texas também, já chegamos lá e continuamos. E o pessoal absorveu bem a mesma... Sim. Teve uma aceitação assim que os brasileiros sentem falta, né? É verdade. E a gente... E você vende mais pra comunidade brasileira então? Brasileira. Tem... Tem o pessoal também americano que pega latino assim, né? Mexicano. E... Só que daí a gente não parou na pizza. A gente... Aumentou o menu. A gente colocou dadinhos e tapioca, coxinha. Ah! Daqui a pouco, na hora que nós vimos, não parou. É Brazilian food. Sim, Brazilian food. Foi indo. Foi bolo, foi... Tem brigadeiro? Brigadeiro. Eita que tem brigadeiro. Brigadeiro. E eu, modéstia à parte, eu posso falar que a qualidade da... Assim, da... Que a minha esposa faz é... É muito... E é desafiador? Sim, é desafiador. E empreender nos Estados Unidos? É desafiador. Não é fácil. Tem que ter... Culturalmente é diferente? Como é que é isso? É tudo diferente. É tudo diferente. É... Tivemos a oportunidade, o ano passado, de... De, vamos dizer assim, a gente... Legalizar o nosso business, né? Que a gente fazia em casa. E fomos pra uma cozinha comercial. Olha lá. E... Daí fica... Daí já começa a crescer. Porque daí você tem que... Tem mais contas pra pagar. Você tem que... E a sua formação como engenheiro te... Também te ajuda nisso? Ajuda. Com certeza. A engenharia, ela te abre a cabeça, né? E... E agora, hoje... A gente tá aqui de férias, mas... A gente... A gente... Nós estamos lá com uns parceiros lá que acreditou nesse projeto. Então, a gente tá abrindo um espaço com mesas, com... É... Um espaço em grande, com mesas. Vai ter cerveja, vinho e todo cardápio brasileiro. Que chique! Lá em Austin Round Rock, lá na área. Ah, agora quero eu... Quando eu for pra Austin, eu vou lá. Sim. É... Pode ir lá, convidada especial. Muito bom, Anderson. Anderson. É... A gente tá chegando no... No fimzinho aqui da nossa conversa. E... Eu queria que você tentasse resgatar na memória lá. O Anderson lá. Dos anos... De 22 anos atrás. Começando engenharia lá na Facens. E... Que dica que você daria pra ele? No que investir de verdade? Que hoje fez diferença na sua... Que faz diferença na sua carreira. Ou que de repente você sentiu falta. Que você deveria ter investido um pouquinho mais. Que coisa que... Que realmente você daria de conselho, pensando lá no Anderson Torres, lá de trás. Ah, olhando o Anderson... Se eu olhar a minha trajetória, eu não... Eu acho que eu não mudaria nada. Ó, isso é muito bom, né? Sim, eu acho que eu... A minha trajetória... É... Pra chegar onde eu cheguei foi... Foi do jeito que tinha que ser. Então, não... Eu não mudaria nada. Eu... Eu acho que... Eu me prepararia melhor. Eu acho que... Antigamente você não tinha um YouTube. Você não tinha um podcast pra abrir sua cabeça. Que... Hoje você tem mais informações... É verdade. Que possam te ajudar. Então, com as ferramentas que eu tinha na época, eu me desenvolvi e segui essa trajetória. Então, eu... Na minha trajetória eu não mudaria nada. Olhando... Né? Mas... Hoje... O que eu... Se eu pudesse dar um conselho, assim... Uma dica... Pra quem tá estudando... Pra quem tá... Se formando... Pra quem quer entrar nesse mundo da... Na automação... É que... Estude... Aprimore cada vez mais. Se você tá começando agora, não é hora de pensar em retorno financeiro. Tá. É... Isso a gente já ouviu de outros ex-alunos aqui, né? Quer dizer... Invista um pouquinho mais. Invista. Vai investindo. Vai investindo. Na sua educação, no seu conhecimento. Não se preocupe com o salário. Isso vai chegar. Olha... Olha o histórico da empresa. Olha... O que você pode crescer na empresa e o que a empresa vai te agregar. Tá. Também não perca tempo. Se você estiver num lugar que você vai olhar... Ah... Não tô crescendo. Não tô crescendo ou não vejo o que aprender aqui... Muda. Porque... Se você tá muito tempo também parado, não tá tendo um reconhecimento... Muda. Você tá num ambiente errado. Se desafie, né? Se desafie e vá pro ambiente certo. Tá certo. Uma hora, você tá ali, tem pessoas que tá... Você tem um potencial, mas você tá no ambiente errado. Certo. Então, é isso. Olhe sempre o seu ambiente. Não... Não fique satisfeito se você não atingiu o que você queria. Então, a dica é essa. Então, invista em você e esteja preparado pra oportunidade que vai aparecer. Porque é... É assim que a gente tem sorte. É... É pronto pra oportunidade. É isso aí. Não é só sorte, né? Tem que estar preparado junto. A sorte... Ela vem, mas... Ela... Não é nem sorte, né? A oportunidade vai vir, mas você tem que estar preparado. Exato. Não adianta olhar lá os requisitos e falar, agora eu vou estudar. Aí já foi. Aí já foi. Então, esteja preparado que a oportunidade vai aparecer e daí é só abraçar. É isso aí. Anderson, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Você tá passando um tempinho aqui no Brasil e parou um pouquinho pra visitar a Facenze. A gente vai fazer um tour, inclusive, lá na Facenze, né? Sim. Ou seja, pra gente é um orgulho ver ex-alunos que estão aí tão bem sucedidos e querem revisitar a Facenze, querem estar aqui com a gente. Então, eu agradeço demais. Não sei se você quer deixar um recado final. É isso. Eu acho que eu tô muito feliz, a Facenze, de ter... Agregou muito na minha vida. Com certeza, a Facenze, eu... É o que me colocou pro mercado de trabalho. Então, vamos dizer assim, a Facenze teve um papel muito importante em toda a minha carreira. Que gostoso ouvir isso. E hoje, pra mim, com certeza é uma satisfação estar aqui conversando com você. e ter essa oportunidade de rever a Facenze depois de muitos anos. E com amigos, né? Com amigos. Eu vejo que você tem os outros amigos aqui e reconhece o pessoal. Sim. Muito legal ter você aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E a gente vai finalizando o nosso episódio. Lembrando aí, se você é ex-aluno da Facenze e ainda não conhece a Alumni Facenze, por favor, hein? Acessa lá, alumni.facenze.br. Aí você fica sabendo de todas as oportunidades e de todas as formas. Afinal, a Facenze continua sendo a sua casa. Você tem que continuar fazendo história aqui com a gente. Não é isso? Um grande beijo a todos vocês. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.